Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu sou Edson Lunardelli, estou de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical e hoje estudaremos a lição de número 5, cujo tema é a identidade do Espírito Santo. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus pelas redes sociais. Ao se inscrever, não esqueça de acionar o sininho para que você receba em dia o seu vídeo em seu e-mail. Que Deus te abençoe na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, amados irmãos, nesta preciosa lição de hoje, que tem como texto bíblico, base em João capítulo 14, versículos 15 ao 18 e também o versículo de número 26. Nós estudaremos sobre a terceira pessoa da trindade, falaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus que nos dá o privilégio de estudarmos estas preciosíssimas lições, pois já temos estudado nas lições passadas sobre o Deus Pai, estudamos sobre a Santíssima Trindade e estudamos também sobre a Deidade de Cristo, Jesus o nosso Salvador. E na lição de hoje estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós aprenderemos que Ele não é um fogo, Ele não é um vento, não é uma força, mas sim Deus. Glória a Jesus! E uma das provas de sua Deidade reside no fato de que Ele possui atributos divinos. Ninguém pode ter dúvida a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vamos entender que sem a sua ação seria impossível conhecermos a Deus e a Jesus Cristo. Sem Ele, amados irmãos, jamais teríamos experimentado o novo nascimento e nem mesmo a santificação. Alguns, de forma errônea, acreditam que o Espírito Santo entrou no mundo somente no dia de Pentecostes. Ora, mas a terceira pessoa da Trindade esteve também presente na criação, como já vimos no livro de Gênesis. No capítulo 1, versículo 26, Ele esteve presente no ministério de Jesus e também na vida dos seus discípulos e permanece até o dia de hoje conosco. Vamos lá! Bom, amados, a primeira pergunta que vem-nos à nossa mente em relação ao Espírito Santo é Porém, antes de entendermos quem é o Espírito Santo, vamos dizer aos irmãos o que o Espírito Santo não é. Pois bem, alguns veem a pessoa do Espírito Santo como a personificação do poder santo, da mesma forma que veem Satanás como a personificação do poder do mal. Exatamente! Em ambos os casos, por exemplo, o Espírito Santo e Satanás não são aceitos como seres reais e pessoais. Outros veem o Espírito Santo como simplesmente a energia de Deus, uma influência impessoal que Deus utiliza para realizar a sua vontade no universo. A doutrina equivocada do modalismo nos dias atuais ensina que Deus é um ser que se manifesta de três formas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa posição, na verdade, nega a existência eterna de três centros distintos de personalidade dentro de um ser divino. Enfatizando o monoteísmo, o modalismo dos dias atuais, rejeita, amados irmãos, o trinitarismo. Nós temos aprendido ao decorrer dessas lições sobre a Santíssima Trindade. O Espírito Santo, para essas pessoas, seriam apenas uma maneira ou manifestações de Deus, o que aprendemos que não é. Os seus defensores, de forma frequente, usam a ilustração da água, por exemplo, em seus três estados, estado líquido, sólido e gasoso. No entanto, a água em questão não pode ser, ao mesmo tempo, líquida, sólida e gasosa. Ela pode mudar de uma forma para a outra. O Pai não se transforma, nós aprendemos já, que o Pai não se transforma no Filho, nem o Filho se transforma no Espírito Santo. No monoteísmo unitário, amados irmãos, que é sustentado pelo cristianismo liberal, existe uma crença em um ser divino e em uma pessoa eterna, ou seja, Deus Pai. Jesus Cristo, para eles, é visto meramente como um homem com uma forte consciência de Deus. O Espírito Santo é um meio de se referir à atividade de Deus no mundo. Qualquer abordagem sobre a unicidade nega a personalidade do Espírito Santo. Os evangélicos acreditam no monoteísmo trinitário, ou seja, é o que temos aprendido. Nós cremos em um Deus que existe eternamente ou subsistindo em três pessoas. Glória a Jesus, Deus Pai, Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, cremos na unificação interpessoal das três pessoas dentro de um único ser divino. Também afirmamos, outro sim, que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Espírito Santo. O Filho também não é o Pai e nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Afirmamos a eterna e distinta personalidade do Pai, do Filho e também a personalidade do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo não é, amados irmãos? O Espírito Santo é diferente do Espírito do homem. Deus formou o corpo de Adão a partir do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e ele se tornou, de acordo com a Bíblia, um ser vivente. Gênesis 2, verso 7. O homem, então, é um ser físico, psíquico. Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele fez distinção entre o corpo e a alma do homem. Mateus, capítulo 10, verso 28. Paulo, o apóstolo, dividiu o homem em espírito, alma e corpo. Na sua primeira carta aos textos anolicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, nesta vida, o ser imaterial é inseparavelmente relacionado ao corpo material. Na morte, o Espírito separa-se do corpo inanimado. Amados, o Espírito de Deus, então, não é como o Espírito do homem. O apóstolo Paulo faz esta distinção em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, dizendo o seguinte. Pois, qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? É uma pergunta que Paulo faz. Assim também, as coisas do homem, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito do homem está no homem. No entanto, as palavras que nele está não podem ser aplicadas em relação ao Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo não está em Deus. O Espírito Santo, segundo a palavra do Senhor, sabe as coisas de Deus porque ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos conhecem as coisas de Deus porque são todos iguais a Deus. O que o Espírito Santo não é? Ele não é um ser físico. O Espírito Santo não é um ser físico. O nosso Senhor Jesus ensina que Deus é Espírito em essência. Então, leia João, capítulo 4, versículo 24. Igualmente, o apóstolo Paulo, amados irmãos, afirma que Deus é tanto imortal como invisível. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. O próprio nome do Espírito Santo se refere à sua natureza imaterial. Ele é Espírito não corporal. Ele não tem formato, irmãos. O Espírito não tem forma. O Espírito Santo é um Espírito puro. É um ser pessoal e eterno. Ele está presente em todos os lugares, na totalidade de sua essência divina. Ele não tem propriedades físicas. O que o Espírito Santo não é? O Espírito Santo não é uma coisa. Não é uma coisa. Ele não pode ser uma coisa. A designação do Espírito Santo vem do termo grego to, é to ragion pneuma. To ragion pneuma. O termo pneuma, geralmente traduzido por Espírito ou vento, é um substantivo gramaticalmente comum nos dois gêneros definidos. Regras da gramática grega classificam substantivos, pronomes, adjetivos e artigos dentro dos gêneros masculino e feminino e ou neutro. Então, esses três grupos nada tem que ver com personalidade ou sexualidade. Por exemplo, a palavra grega para casa é oikos, a qual usa sufixos que são masculinos, masculinos em gênero. Todas as palavras modificando oikos igualmente teriam sufixos na tradução, teriam sufixos masculinos. No entanto, casa, o termo casa na Bíblia é uma coisa. Então, é necessário um ajuste na tradução para trazer um significado apropriado em nosso idioma, o português. Então, literalmente, alguém falando grego diz, Eu vejo meu casa e estou andando até ele. Mas o significado, amados, dessas palavras é o mesmo em nosso idioma, quando alguém diz, eu vejo minha casa e estou andando até ela. Então, Cristo usou tanto pronomes masculinos como neutros para descrever o Espírito Santo. Na noite anterior à sua crucificação, por exemplo, ele disse aos seus discípulos o seguinte, Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. João 15, verso 26. O título ajudador ou consolador vem do substantivo masculino, paracletos. Paracletos. O pronome relativo, o qual, que no grego é bom, com N, também é masculino, concordando com paracletos. O pronome relativo, quem, H-O, no grego, é neutro, concordando com pneuma, que quer dizer Espírito. O pronome, ele, é na verdade o pronome demonstrativo e quem nos, gênero masculino que concorda com paracletos. Antes disso, Cristo fez a seguinte promessa aos seus discípulos, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Ele usa aqui o termo, alon paracletos, para que fique convosco para sempre. João 14, verso 16. Então, o adjetivo outro, que é alon, significa outro do mesmo tipo. Aleluia! Outro do mesmo tipo. Cristo foi um consolador, foi um encorajador pessoal para os seus discípulos. Então, irmãos amados, o Espírito Santo também seria um ajudador pessoal. Cristo, nosso Senhor, contrastou a si mesmo com outra pessoa, não com uma coisa impessoal. Então, o Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa. Veja o que Jesus disse aos seus discípulos. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, paracletos, no sentido masculino, gênero masculino, o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14, verso 25 e 26. Então, a mistura dos substantivos e pronomes neutros e masculinos mostra que a personalidade é, definitivamente, parte da natureza do Espírito Santo. As responsabilidades de ensinar da pessoa, do Espírito, também indicam que ele é pessoa, tal qual Cristo era pessoa responsável por ensinar. Jesus Cristo declarou o seguinte, Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for o ajudador, paracletos, não virá a vós, mas se for, vulo. Aleluia! Enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 7 e 8. Então, o uso de pronomes masculinos concorda em gênero com paracletos. O ministério arguidor do Espírito Santo sugere a obra de uma pessoa real. Então, ele não é uma coisa, e sim uma pessoa. O que o Espírito Santo não é? Ele não pode ser uma coisa. Pois bem, no próximo passo, nós vamos entender, então, o que de fato é o Espírito Santo. Bom, amados irmãos, tendo visto o que o Espírito Santo não é, podemos, nessa sessão, ver o que o Espírito Santo é. As marcas da personalidade incluem uma convicção da auto-existência, uma convicção de auto-consciência e uma distinção de outras pessoas e coisas, como também um senso de dever moral. As características de personalidade também envolvem as capacidades de pensar, de sentir e de escolher. Como humanos, somos seres morais, mentais, emocionais e também possuidores de vontade própria. Então, com o entendimento sobre a personalidade do homem, investigando a palavra de Deus, podemos declarar dogmaticamente que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos citar aqui pelo menos dez características provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro, o Espírito Santo pensa. Amados, o Espírito Santo tem inteligência. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo escrevendo em Romanos, capítulo 8, verso 5, 27, ele disse assim, E aquele que esquadrinha os corações, Deus Pai, sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Assim, o Espírito tem mente, e uma mente infinita, amados irmãos. Então, nessa exposição sobre o ministério indispensável do Espírito Santo, na revelação, inspiração e iluminação divina, o apóstolo Paulo declara o seguinte, Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, se não o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Então, o Espírito Santo sabe, o Espírito Santo pensa, para que ele possa saber as coisas de Deus completamente, só sendo Deus. Apenas Deus pode conhecer a Deus perfeitamente. Obviamente, o Espírito Santo precisa ter inteligência para poder ensinar, conforme disse Jesus em João 14, 26. Para ele testificar, conforme disse Jesus em João 15, 26. Para ele convencer o homem do pecado, conforme disse Jesus em João 16, 8. O Espírito Santo precisa ter inteligência para guiar, conforme disse Jesus em João 16, 13. E também para revelar, conforme disse Jesus em João 16, 13. Ele tem inteligência para glorificar a Cristo, conforme disse Jesus em João 16, 14. O profeta Isaías identificou o Espírito Santo como o único que iria ungir, preencher e habitar o Messias prometido. Então, ele o descreveu dessa forma. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, essas características mostram que o Espírito Santo tem mente e a sua mente é infinita capacidade de pensar. Outra característica de personalidade é que ele sente. O apóstolo Paulo Irmãos, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 30, ele diz o seguinte, Nós devemos saber, irmãos, que o pecado deliberado cometido por um crente em Jesus fere emocionalmente o Espírito que nele habita. Ora, a palavra grega, traduzida por sofrer, que vem de lípico, é a mesma palavra usada, por exemplo, para demonstrar a tristeza dos apóstolos quanto a vindoura à crucificação de Cristo em Mateus, capítulo 17, versículo 23. É a mesma palavra para descrever a tristeza do jovem rico depois de deixar a Cristo por incredulidade, Mateus 19, 22. É a mesma palavra traduzida para descrever a tristeza dos discípulos por causa do anúncio de que um deles trairia a Cristo. em Mateus 26, 22. E teremos outros exemplos. Por exemplo, é a mesma palavra que é traduzida sobre a intensa tristeza de Cristo quando ele orava no jardim do Getsemane. Mateus 26, verso 37. É a mesma tristeza de Pedro quanto ao desafio de Cristo de amor e lealdade. João, capítulo 21, verso 27. E outros textos poderíamos citar, mas o espaço é pouco. Irmãos, pais, por exemplo, têm sido entristecidos pela rebeldia e desrespeito dos seus filhos. Maridos e esposas magoam uns aos outros amigos. Enfim, né? A mágoa emocional parece muito mais grave quando aqueles que mais amamos violam o nosso relacionamento. Assim também é com a pessoa do Espírito Santo. Todo pecado entristece o Espírito Santo. Mas os pecados deliberados cometidos contra ele pelos crentes, nos quais ele, todo o Espírito Santo, habita, entristece ainda mais. Essa tal tristeza mostra o aspecto emocional de sua personalidade. Outra característica da personalidade do Espírito Santo é que ele decide. O Espírito Santo tem vontade. Ele pode escolher ou decidir, irmãos. Diz a palavra de Deus em Atos 13, 2. O Espírito Santo disse aos profetas e mestres da igreja que estava em Antioquia o seguinte, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então ele escolheu dois dos cinco líderes daquela igreja de Antioquia e a sua vontade era que Paulo e Barnabé fossem os primeiros missionários do mundo gentílico. Outra prova em Atos 16, 6 e 7 quando Paulo na sua segunda viagem missionária juntamente com a sua equipe foram proibidos pelo Espírito Santo de evangelizar as províncias romanas da Ásia e Bitínia. Novamente o Espírito Santo revelou a sua vontade sobre o foco geográfico específico em que a palavra deveria ser pregada. Outra característica da personalidade do Espírito Santo é que ele guia. guia. Cristo prometeu aos seus discípulos dizendo o seguinte quando vier porém aquele o Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13 aqui irmãos aqui irmãos o verbo rodegeu do grego que é guiar aparece somente cinco vezes no Novo Testamento então Cristo usou duas vezes para descrever para descrever o cego guiando outro cego em Mateus 15, 14 e Lucas 6, 39 é usado em relação a Cristo o Cordeiro que guiará os redimidos as fontes da água da vida em Apocalipse 7, 17 quando Filipe encontrou o Eunuco Eutíope e perguntou-lhe se ele entendia o texto de Isaías o Eunuco respondeu o seguinte mas como poderia entender se alguém não me ensinar o Espírito Santo pode irmãos usar crentes produtivos e inteligentes para guiar outros no entendimento da palavra de Deus outra característica de personalidade é que ele convence João 16, 8 Jesus deixou isso bem claro e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo outro item da personalidade é que ele trabalha é amados irmãos depois que Filipe batizou o convertido Eunuco Eutíope a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco que jubiloso seguia seu caminho mas Filipe achou-se em Azoto Atos 8 39 e 40 como um redemoinho de vento o Espírito Santo transportou Filipe fisicamente de uma localização geográfica a outra esse milagre único foi o ato de uma pessoa divina a pessoa do Espírito Santo outra característica da personalidade do Espírito é que ele ora o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos 8 versículo 26 e 27 diz do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza porque nós porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós congemidos inespremíveis e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito que ele segundo a vontade de Deus intercede pelos santos outra característica é que ele esquadrinha primeiro Coríntios capítulo 2 versículo 10 diz pois o Espírito esquadrinha todas as coisas mesmo as profundezas de Deus o verbo aqui grego para esquadrinhar que ocorre seis vezes Cristo o nosso Senhor desafiou seus críticos a examinar ou seja a esquadrinhar as escrituras a respeito dele em João capítulo 5 verso 39 os líderes religiosos criticaram por exemplo Nicodemos por defender de alguma maneira o nosso Mestre e Senhor o Ministério de Cristo e o desafiaram examina e vê que da Galileia não surge profeta João 7 verso 52 amados outra característica da personalidade do Espírito Santo como pessoa é que ele fala o glória Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2 quando Deus falou ele podia ser entendido por homens e anjos e encontramos irmãos muitas passagens nas quais o pai ou o filho falaram existem também referências ao discurso do Espírito Santo não sabemos se as palavras do Espírito são audíveis a todos ou apenas aquele que está recebendo ao receptor desejado Lucas escreveu o seguinte chega-te e ajunta-te a este carro falando em Atos 8 29 então Felipe entendeu a voz do Espírito Santo e obedeceu e evangelizou o Eunuque Etilpe então Deus deu também uma visão a Pedro na cidade de Jope e Lucas acrescentou dizendo o seguinte estando Pedro ainda a meditar sobre a visão o Espírito lhe disse glória a Deus eis que dois homens te procuram levanta-te pois desce e vai com eles nada duvidando porque eu tus enviei Atos 10 versos 19 20 outra característica da personalidade do Espírito é que ele amados João ele ama é ele ama ele sabe que Deus Pai nos ama João 3 e 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho é o nosso Salvador o nosso Jesus nos ama e o Espírito Santo sabe disso confere Efésios 5 25 o Espírito Santo sendo igual ao Pai e sendo igual ao Filho nos ama também Paulo diz em Romanos 15 e 30 rogo-vos irmãos por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus esse amor poderia irmão ser interpretado como nosso amor pelo Espírito ou o seu amor por nós então a última interpretação parece ser a mais provável afinal o seu propósito em nós é produzir o que? o fruto espiritual chamado amor está embutido no fruto do Espírito se ele quer que amemos aos outros então certamente também deve amá-los assim como a nós amados irmãos quanto a pessoa do Espírito Santo ainda a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo ele como pessoa ele pode ser maltratado tá por exemplo a Bíblia nos afirma que ele pode ser blasfemado Mateus capítulo 12 versículos 22 e 23 tá a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo se pode mentir para ele Atos capítulo 5 versículos 1 e 2 ainda a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo pode ser resistido em Atos capítulo 7 quando se fala de Estevão a Bíblia diz que os homens resistiram a voz do Espírito Santo ou ao Espírito Santo a Bíblia nos afirma também que o Espírito Santo pode ser entristecido amados irmãos não tenhamos dúvida de que a Bíblia ainda nos diz de que o Espírito Santo ele pode ser apagado de nossas vidas quando Paulo escreve em 1º texto 1.5 dizendo não extingais o Espírito tá nós podemos ainda destacar aqui irmãos por exemplo os nomes e também os atributos divinos do Espírito quanto aos nomes nós vamos encontrar na Bíblia a palavra Santo o seu nome mais familiar para nós é Espírito Santo também vamos encontrar como eterno sim Deus é eterno ou seja não tem começo e nem fim e o Espírito Santo também é chamado de Espírito eterno Hebreus 9 verso 14 outro termo é o termo glória a glória de Deus é a manifestação de tudo que ele é e apenas Deus tem glória neste sentido infinito e o Espírito Santo irmãos carrega o nome de o Espírito da glória em 1 Pedro 4 14 a Bíblia revela que ele é a verdade ou seja Deus é verdade então ele necessariamente age e fala verdadeiramente João 17 17 não pode haver duplicidade nele ele é a palavra da verdade outro termo que encontramos na Bíblia é graça ou seja Deus é gracioso em si mesmo e de si mesmo a sua graça superabunda entre ou sobre pecadores indignos o Senhor Jesus Cristo é cheio de graça e portanto o Espírito também o Espírito Santo também não é ele é identificado em Hebreus 10 29 como o Espírito da graça amados irmãos glória a Deus quanto aos seus atributos nós vamos ver que segundo as sagradas escrituras ele sabe todas as coisas ou seja ele é onisciente 1 Coríntios 2 versículos 10 e 11 nos diz que ele conhece todas as coisas é a Bíblia também afirma que ele está presente em todo lugar ou seja ele é onipresente salmo 139 versículo 7 ao 10 a Bíblia afirma que ele é todo poderoso aleluia Gênesis 18 14 diz há porventura alguma coisa difícil ao Senhor Amados o anjo Gabriel também afirmou a Maria porque para Deus nada é impossível então somente Deus é onipotente ele pode tornar qualquer coisa compatível com sua essência e vontade Jó 33 verso 4 diz o Espírito de Deus me fez a atividade procriadora do Espírito e o sopro do Todo Poderoso me dá vida ou seja Eliú que disse essas palavras atribuiu a sua existência humana e também a providencial preservação de sua vida ao Espírito Santo amados a Bíblia afirma que ele é eterno o Espírito Santo é eterno ou seja apenas Deus é eterno ele não tem começo nem fim anjos e seres humanos tem um começo no tempo mas eles continuarão a viver para sempre na condição de criaturas o Espírito Santo é eterno como também o é o pai e o filho o livro de Hebreus nos declara isso em 9 versículo 14 quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará das obras mortas a vossa consciência para servir-lhes ao Deus vivo a Bíblia nos afirma que o Espírito Santo ele é chamado Deus em Atos capítulo 5 na discussão sobre a personalidade do Espírito Santo se referindo ao testemunho de Pedro contra Ananias e Safira mostra que o Espírito é uma pessoa em relação a qual em tese alguém poderia tentar enganar no entanto o apóstolo Pedro ele nos afirma diz que ao ver as implicações que Ananias não havia imaginado em sua mentira a mentira é a violação da verdade a mentira também é um pecado contra o Deus da verdade então Pedro condenando Ananias e Safira declarou que eles em última análise não tinham mentido aos apóstolos e à igreja eles haviam mentido ao Espírito Santo Atos capítulo 5 versículo 4 amados irmãos lembre-se amados irmãos o Espírito Santo é o penhor que garante a nossa futura herança em Cristo pois disse o apóstolo Paulo em quem também vós estáis depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o Senhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para a louvor da sua glória que Deus te abençoe e até a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto